Oito para o Catrinha, zero para o Michael. Oito para o Catrinha. É, não, você tá secando aqui, pô, eu. 10 mil. O que? O Catrino tá com o que? Oito na frente, né? Tá com quantos na frente, Catrino? Tá com 6. 6 na frente, Catrino. O placar, o placar não é jogo ainda. O placar, o placar tá com 6 na frente. O placar, Catrino tá com 6 na frente. A gente vai procurar, né? A gente vai procurar. Tem que procurar. A gente vai procurar, né? Tem que procurar. Vai dar uma carga, né? O cara tá caindo. 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 O placar tá sete a zero por conta, né? Essa é a nossa cena. Olha, o estaco do caderno parece cego, é a mão rosqueada. Caiu. O Maicon vai para o tiro. Vem, amor. Vou, vou, vou. Parou de cofre. Parou no agro-rufo. Vai. Conta, conta. Parou. Arou. Tá sete pro Catrinha De zero pro mal Oito pro Catrinha Zero pro Michael Vem, Aleguinho Vem, Aleguinho Vem, Aleguinho Vem, Aleguinho Senhor, que bola que matou Catrinha agora Pega, 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 Pega 9 para o Catrinho Acaba o jogo Fala galera, abraço aí Sexta, sábado e domingo aqui no Fogacu Valeu, tamo junto Ô Catrinho Rapaz